Mas se pá, quando eu passar ela vai me olhar Vai sim, aí que eu vou ter que lembrar Que na escola não dava bola E quantas vezes já me fez chorar Chora pra quê? Se hoje o mundo deu voltas Ela quer desmontar O menininho que andava a pé E morra a lé